Os dias são maus Lágrimas rolam Essa é a situação Do Piauí e de toda a nação Então me pergunto O que está acontecendo? É a palavra que eu cumpri E muitos estão merecendo A igreja sobra a velha luz do mundo Vamos juntos proclamar Com todo o Piauí Que Jesus Cristo tem poder Pra nos salvar Senhor, eis-me aqui Eu vou anunciar Jesus A esperança para o Piauí Eu sei que mesmo na dor Não vou me calar Mas vou anunciar Jesus Cristo A esperança pra salvar A esperança para o Piauí e de toda a nação A esperança para o Piauí e de toda a nação A esperança para o Piauí e de toda a nação A esperança para o Piauí e de toda a nação A esperança para o Piauí e de toda a nação A esperança para o Piauí e de toda a nação A esperança para o Piauí e de toda a nação A esperança para o Piauí e de toda a nação A esperança para o Piauí e de toda a nação A esperança para o Piauí e de toda a nação A esperança para o Piauí e de toda a nação